Cara, eu vou começar esse vídeo fazendo um desabafo aqui pra vocês. Eu odeio trabalhar sexta-feira. Se eu pudesse, de quinta à noite, a sábado de manhã, eu não trabalharia de jeito nenhum. Sexta-feira, pra mim, é um dia meio, cara, preguiça, miguezinho, quando eu trabalhava em CLT. Cara, eu, assim, dava uns migué brabo, brabo, brabo. Mas eu tô aqui, eu não tô. Eu tô aqui. Você, provavelmente, no seu trabalho, você também não curte alguma coisa. Alguma função, alguma missão ali que te passam constantemente. Você olha aquilo e você fala, caralho, mané, que saco. Mas, assim, tu tem que fazer, não tem? Então, esse elenco do Atlético, eu acho que ele tem que pensar no Campeonato Brasileiro como algo nessa pegada. O elenco do Atlético, ele pode odiar o Campeonato Brasileiro. Porque a gente vê uma clara mudança de postura entre as Copas e no Campeonato Brasileiro. Então, assim, o elenco pode achar o Campeonato Brasileiro a pior competição do mundo. O pior compromisso que eles têm, na vida deles, eles podem achar o Campeonato Brasileiro. Não tem problema, irmão. Mas eles têm que se comprometer com o Campeonato Brasileiro. Eles têm que levar mais a sério o Campeonato Brasileiro. O Atlético tem três pontos, ganhou do Fluminense, ganhou do Goiás, perdeu pro Fluminense. Até agora, tudo normal. Talvez hoje o Fluminense seja o melhor time do Brasil. E é normal hoje que o Atlético realmente perca pontos pro Fluminense. Só que a gente vai pegar o Galo e, olhando nossas pontuações, beleza? Pontua contra o Goiás, não pontua contra o Fluminense. Mas, cara, a gente vai ter poucos jogos ao longo do Campeonato Brasileiro com a facilidade que foi Atlético-Goiás. Eu só quero deixar isso claro pra vocês. Atlético-Goiás foi um jogo fácil em relação ao que a gente vai ter ao longo da competição. Então, para pra pensar quantos times a gente tem do nível do Goiás. Curitiba e Cuiabá, talvez. Cara, Cruzeiro não é do nível do Goiás. Santos não é do nível do Goiás. Vasco não é do nível do Goiás. E quantos times se aproximam mais de Fluminense? Quantos times se aproximam mais de Atlético Mineiro? Talvez 15. Então, o Campeonato do Atlético, se ele for pautado pelo que ele entregou até agora, tudo bem que são duas rodadas, vai ser um campeonato muito difícil. Vai ser um campeonato muito complicado pra se jogar. Então, assim, é um aviso, é um alerta. Ano passado, eu acho que o Atlético fez um grande Campeonato Brasileiro, mesmo, mesmo abandonando o Campeonato Brasileiro na reta final. Porque tudo que o Atlético fez ano passado na reta final do Campeonato Brasileiro precisa ser esquecido, porque foi ridículo. Foi ridículo. A maneira como os jogadores que se comportaram no Campeonato Brasileiro, ah, tá com a cabeça na final da Libertadores, tá com a cabeça na final da Libertadores, beleza, irmão. Só que agora eu não tenho final da Libertadores. E, assim, eu vejo o Campeonato Brasileiro como um campeonato que você precisa dar atenção, porque eu não deixei de ser um porto seguro. É um porto seguro que, se você não se garantir nas Copas, você tem o Campeonato Brasileiro. que é um porto seguro, se você, assim, não conseguir ganhar uma Copa pra estar na Libertadores no Centenário, eu acho que esse é um fator importantíssimo em 2023 pro Atlético, você tem ali uma alternativa pra se classificar de outra forma. Porque eu sei que o Atlético, ele não sonha com o título do Campeonato Brasileiro. Eu sei que ainda se vê de uma maneira muito inviável o sonho do bicampeonato brasileiro. Eu espero que algum dia o Atlético, ele possa olhar pro Campeonato Brasileiro e olhe com esse aspecto de título. E olhe com esse aspecto de ser vencedor. Mas ainda esse momento não chegou. Mas também a gente não pode olhar o Campeonato Brasileiro apenas como um compromisso chato. É um compromisso que pode nos botar na Libertadores no ano que vem. Ponto. E pra isso, assim como a gente fez na temporada passada, a gente não pode pontuar só contra os times mais fracos do Campeonato. A gente precisa pontuar também contra os melhores times. E ano passado a gente pontuou contra o Palmeiras, Campeão. Ano passado a gente pontuou contra o Atlético Mineiro. Ano passado a gente pontuou contra o Flamengo. Ano passado a gente pontuou contra a Fluminense. E eu acho que isso precisa ser levado em consideração. Porque ano passado, ganhamos de juventude, ganhamos disso, ganhamos daquilo, ganhamos daquilo. Mas os pontos lá em cima nos colocaram nessa Libertadores atual. Ó, lembrando, mesmo com toda a campanha que a gente fez na Libertadores 2022, a gente se classificou pra Libertadores 2023 via Campeonato Brasileiro. Isso não pode ser esquecido. Eu espero que não se esqueçam. Eu espero do fundo do coração que não se esqueçam disso. Então, assim, nesse jogo contra o Galo, acho que é um jogo gostosíssimo de se jogar, velho. Eu confesso que eu não entendo esses jogadores. É um jogo que eu acho que todo mundo queria jogar, assim como todo mundo queria jogar contra o Fluminense. Mas o Atlético, ele não pode repetir os erros dos últimos jogos. A gente vai pegar um adversário extremamente fragilizado pela fase que vive. extremamente fragilizado. O Clube Atlético Mineiro, ele vive uma fase horrorosa, gente. Eu preciso lembrar isso pra vocês. Crise com jogador, crise com treinador. A gente não vai pegar o Fluminense e o melhor time do Brasil. Então, assim, não pode repetir os mesmos erros. Que são, começar em um ritmo fraco pra, aí, correr atrás do resultado. Porque foi assim contra o Fluminense. Primeiro tempo horroroso. Segundo tempo melhorou e conseguiu competir no Maracanã. Contra o CRB, a mesma coisa. Primeiro tempo horroroso. Aí foi lá, reagiu e conseguiu levar o jogo pros pênaltis. O Atlético, ele tem que ter na cabeça dele que o jogo tem 90 minutos. Óbvio que não dá pra manter o ritmo durante 90 minutos. Eu entendo isso. Eu tô super do lado dos jogadores e o seu argumento foi esse. Mas, também não pode ter uma oscilação tão grande. O Atlético, ele vai pro nada, pro pico de atuação. O Atlético não pode sair do zero pro 80, 90. O Atlético tem que sair do 50 pro 80. A média de atuação do Atlético ao longo das partidas, ela tem que ser maior. E a gente falava isso ao longo do Campeonato Paranaense. Pra quem achar que eu só passei pano pro Campeonato Paranaense que o Atlético fez, eu falava, o Atlético tem oscilações de ritmo muito severas. O Atlético tem oscilações de ritmo que comprometem o campeonato que o Atlético faz. E essas oscilações a gente consegue ver nas principais competições também. E repito, isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque, às vezes, você não vai conseguir correr atrás do resultado. E não que seja um jogo extremamente pontuável, o Galo no Mineirão. Se tu bota o top 10 de jogos mais difíceis do Campeonato Brasileiro, eu acredito que jogar contra o Galo no Mineirão seja um dos jogos mais difíceis, que esteja nesse top 10. O fator casa é difícil, é um time que se entende muito bem em casa. O jogo vai ser até na Independência, né, se eu não tô enganado. Mas, enfim, o nível de dificuldade, ele se mantém. Só que o ponto é, é um Galo baleado, é um Galo emocionalmente frágil, é um Galo em crise. Da mesma maneira que a gente se fudeu pegando um Fluminense muito bem, a gente tá dando sorte em pegar um Galo em crise. Um Galo que perde muita potência. E que a gente sabe que a gente pode ganhar. Então a gente tem que aproveitar essa chance que o Campeonato Brasileiro tá dando pra agência pra pontuar. Eu não preciso ser uma vitória, mas, pô, tirar um empate do jogo contra o Galo em BH, pô, é um empatezaço. É o famoso empatezaço. E eu acho que isso não pode ficar... Eu acho que isso não pode passar despercebido, sabe? Então o Atlético, como eu falei, pode odiar disputar o Campeonato Brasileiro. Pode achar a pior competição do mundo. O Atlético, ele só não pode ignorar os seus compromissos da temporada. E, querendo ou não, o Campeonato Brasileiro é um desses compromissos. Então, a gente só pede comprometimento. Só isso.